Música Boa noite, eu sou Nova por aqui, o que não me impede de compartilhar com vocês algumas das minhas lembranças de acontecidos, vou começar contando sobre algo que aconteceu há mais ou menos 3 anos atrás, minha mãe havia saído para beber com seu namorado, então ele me pediu para que eu ficasse com meus dois irmãos mais novos, um casal, eu fiquei até tarde assistindo TV, como de costume, chegou uma parte da madrugada, eu não me recordo o horário exato, mas de longe, a algumas quadras de distância, comecei a ouvir latidos de cachorros, não como se fossem os 3 ou 4, mas muito acima disso, como se fossem os 10 cachorros, em primeiro momento eu ignorei, pensei que seria algum bêbado se metendo a besta com os cachorros do meu bairro, mas o som dos latidos, iam chegando cada vez mais perto e mais perto da minha casa, isso começou a me assustar muito, mas quando finalmente aqueles latidos chegaram na esquina da minha casa, que na verdade é uma encruzilhada, eu tive a ousadia de olhar pela fechadura da porta, era uma porta de madeira, e a fechadura era grande, o que eu vi não foi desse mundo, todos aqueles cachorros estavam em volta de uma criatura sombria, algo que parecia um porco de pé, alto, grosso e com um pelo pelo corpo todo, nunca vou esquecer o focinho daquele bicho, ele batia nos cachorros e ficava fazendo um barulho horrível, ele roncava, e quando batia nos cachorros, ele os jogava, longe, e os cachorros, mesmo assim, voltavam para cima dele, então eu entendi que os latidos de longe eram os cachorros para cima daquela coisa, não entendi o porquê ele ter parado logo em frente a minha casa, até então ele não tinha notado a minha casa, ele estava focado nos cachorros, mas em um momento ele virou totalmente para a porta, e como se o bicho soubesse que eu estava lá, a essa altura eu já estava desesperada, corri para o quarto dos meus irmãos, e os abracei chorando muito, como de costume, meus avós sempre diziam que crianças que não eram batizadas, eram um dos focos principais de lobisomens, não sei se esse ditado é certo, mas eu sei o que eu vi, os latidos não continuaram dali para frente, era como se dali o bicho simplesmente desaparecesse, é algo que eu nunca vou esquecer, principalmente o calafrio e o medo absurdo que eu senti naquela madrugada, nessa mesma semana, pela madrugada, eu e meu namorado escutamos alguns uivos, para ser mais exato, quatro uivos sofridos, que não eram de cachorros, ouvimos muito perto mesmo, e nós sabemos o que foi, até porque, onde ele mora é outra encruzilhada, e a tia do meu namorado é médium, ela sabe do que se trata, mas prefere não comentar muito sobre, mas eu já ouvi muitas histórias, tanto dela, como do meu namorado, que jurou que ouviu outro dia, esse mesmo barulho, mas com o bicho correndo muito rápido, é como se ele estivesse com correntes, porque o barulho era ensurdecedor, é muita loucura o que se passa aqui, nessas madrugadas.